Esta é a escola Maria Luísa da Costa Rego, aqui na rua Lameira Bittencourt, no bairro do Benguí. Ela foi palco de uma violenta cena de sangue. O estudante desse estabelecimento de ensino de 17 anos foi atacado aí dentro do estabelecimento por quatro marginais, ex-alunos, conhecidos por Bola, Musilom, Bocão e Bacuri, todos foragidos. O delegado, foi um crime de lesões corporais ou foi tentativa de homicídio? Olha, na realidade está sendo ainda apurado o que de fato ocorreu. O que nós sabemos é que quatro elementos que já estão identificados aqui pelos apelidos, eles tiveram uma briga na noite de ontem, aqui na invasão dos japoneses, com o adolescente, com a vítima, que é aluno lá na escola Maria Luísa. E no dia de hoje eles foram acertar as contas com o rapaz. Ivadiram a escola e com facas acabaram ferindo o adolescente. O rapaz felizmente não corre risco de morrer. Foi hospitalizado e já liberado se encontra na residência. Aqui as aulas foram suspensas em decorrência da cena de sangue. Mas, agora pela parte da tarde, volta à normalidade a vida escolar. Segundo alguns vizinhos, a escola vem sendo palco constante de brigas, de acontecimentos extra-aulas. E aí E aí E aí Obrigado.